Antes do início dos tempos, ele já existia, participou da criação do universo com o pai. Mas decidiu se revelar, quase dois mil anos se pode contar, a legenda do ano zero é Cristo. Embora muitos ainda não reconheçam, que ele seja o Messias que Deus enviou. A sua vida, este mundo, marcou demais, marcou profundo, ninguém se esqueceu do que ele fez aqui. Mas o mundo precisa acreditar, que esse Cristo hoje vivo está, a morte foi vencida lá na cruz. Vivo está com seu poder capaz, de dar nova vida plena a paz, e dissipar as trevas com a sua luz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, assim profetizado foi bem antes de descer do céu. Marão de dor e sofrer dor, fez-se certo, embora fosse senhor, dono do universo a toda vida. Ele era a verdadeira imagem do invisível Deus, mas por nenhum momento quis fazer-se igual ao pai. De tudo que fez, nada fez pra si, foi tudo fruto de um amor sem fim, ele veio pra salvar, este mundo mau. Mas o mundo precisa acreditar, que esse Cristo hoje vivo está, a morte foi vencida lá na cruz. Vivo está com seu poder capaz, de dar nova vida em plena paz, e dissipar as trevas com a sua luz. Brevemente voltará pra revelar seu reino eterno, a todo aquele que permanecer fiel até o fim. Mas com justo juízo o mundo vai julgar, o rei dos reis em breve vai voltar, vai voltar. Amém. 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 Amém.